Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale, como vocês viram aí no título, os 3 melhores decks de executor. Pra aproveitar a carta acelerada, vou tá trazendo aqui os 3 melhores decks pra essa carta, lembrando que o executor no momento que eu estou gravando esse vídeo, não é uma carta meta. Mas não é porque é uma carta meta que eu não vou deixar de trazer deck aqui pra essa carta. Nada mais nada menos que o primeiro deck, como não tem muitas opções, não tem decks metas, eu tive que criar alguns decks, e esse deck aqui é minha criação, eu que criei ele. Foi o primeiro deck que eu utilizei no Clash Royale, muito por conta que foram as cartas que eu upei rapaziada. Então, não é um deck que é meta, porém é um deck que é forte, e eu vou explicar como que funciona esse deck. Um deck simples de jogar, sem segredo, caso você queira trocar o Cavaleiro pela Valkyria, você pode até trocar, mano, porque a Valkyria tá melhor, porém o custo vai ser um pouco mais alto. Enfim, mano, vai da sua escolha, porém no momento que eu upei esse deck que eu joguei, eu estava jogando com o Cavaleiro, e eu vou estar jogando aqui com ele, com vocês. E caso você queira ver mais decks, tem uma playlist aí nos cards, primeiro comentário fixado, comenta lá qual é a próxima carta que você quer ver aqui, e caso você queira ver outras cartas, não esquece de dar uma olhada na playlist, talvez uma carta que você tá pedindo tá nessa playlist. Mas, bora lá pras partidas. Bom rapaziada, bora lá, tô em desafio clássico, ok? Embora, o que acontece? Essas cartas são maximizadas, então eu até podia testar no push mesmo, só que como eu já vou testar tudo, é, como é que fala? Eu já vou testar tudo em desafio clássico mesmo, então vamos tudo em desafio clássico, talvez quando eu tiver as cartas maximizadas, eu testo tudo em push, ok? Mas no momento atual eu não tenho, então, eita, eu jogo isso aqui aqui, contra a X-Besta, é o seguinte, mano, primeiramente, peraí que aqui eu jogo o Zap, ok? Primeiramente, você tem que sempre guardar o Golem, ou alguma carta pra distração, de preferência o Golem, tá? Evite gastar elixir quando você estiver jogando contra a X-Besta, que é o prato principal, mano, não gaste elixir de forma desnecessária. Sempre que eu existir pro Golem, e também pra, pra X-Besta, no caso, o elixir pra X-Besta. Eu jogo Mineirão, preciso eliminar o Bombardeiro, e ainda causar um dano. O Mineirão é exatamente pra isso, pra você ir causando dano aos poucos. Eu jogo o Gangue, só ciclando, tá? Não quero gastar nada contra a X-Besta com esse deck, é isso, rapaziada. Não só contra a X-Besta, mas contra todos os decks em geral. Boa. Ignora o Golem, o Golem vai servir como escudo, tá? Assim que ela... não, aqui não pega. Boa aqui, beleza, aqui vai. Eu jogo isso aqui aqui. Dá na Boa logo. Beleza, ok. O Bombardeiro vai ser um pouco de problema, tá? Pelo menos... No Angel e X-Besta vai ser um pouco de problema. Eu não gosto de revelar o Golem no começo, mas como eu tô jogando contra a Boa, eu precisava eliminar, cara. Porque senão ele defende muito bem com a Tesla e tudo mais. Então sempre guarde as cartas certas pro momento certo, mano. E o principal de tudo, além do nível das cartas quando você for subir, é o... como você joga com o deck. Então, principal de tudo, mano. Saiba como jogar. Que eu jogo Cavaleiro. Perfeito. Que eu jogo Mega Servo. É... isso aí não foi tão legal, não. Primeiro pra ele não foi legal. Nossa, principalmente que ele jogou a Tesla lá, cara. Hum... Acho que tá dando bom isso aqui. Eu tô com medo de jogar o Executor aqui atrás e ele ter foguete. Talvez isso possa acontecer, mano. Vamos saber agora. Que eu jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Perfeito. Boa. Partida difícil, cara. Cada jogada... Você tem que prestar muita atenção, mano. Boa. Perfeito. A gente vai causar bastante dano lá. Preciso economizar mais Elixir. E eu preciso ciclar mais o Mineiro, tá? Preciso causar mais dano com o Mineiro. Porque é o nosso único meio de vitória. Porque eu não vou conseguir passar com o Golem. Nossa, ainda bem que ele jogou a Tesla lá atrás, cara. Agora eu vou ter que botar pressão, tá, rapaziada? Boa. Causando dano com o Zap. Que eu jogo Cavaleiro. Preparar o Golem caso ele jogue a boa. Perfeito. Assim que a... Eita, aí deu ruim, família. Ruim, ruim não deu. Porque ele jogou o... O foguete. Então ele não tem mais o foguete. Porém, ele vai ficar ciclando o foguete pra causar o dano na torre. Aqui eu jogo o Golem. Perfeito. Eu jogo o Cavaleiro. O problema é essa Tesla. Essa Tesla. E... E essa boa, cara. Que eu jogo Mineiro. Embora eu podia ter jogado na torre e tudo mais. Se o foguete dele não foi nada bom, cara. E o dano vai chegar agora. Eu boto pressão na esquerda só pra forçar ele. Beleza. Eu podia jogar um... Um tornado aqui. Só pra aproveitar esse dano. E... GG. Partidona pra casa. Bom. Partidona pra casa. Que eu jogo... Eita, não levamos ainda não, cara. Pode comemorar antes, não. Mas agora sim. Só ciclar o deck. Partidona pra casa. E bora pro próximo deck. Bom, rapaziada. Próximo deck. Deckzão de executor com balão. O segredo desse deck é defesa. Você tem defesas sólidas. Como o tornado executor. Que é uma das melhores defesas do jogo. Porque você puxa tudo. Usa o tornado. E o executor faz a limpa. Valkyrie é um ótimo mini tanque. Com a subida da torre de bomba. O deck ficou uma máquina. Caso você queira. Você possa trocar pela Tesla. Embora o deck é original padrão. É com torre de bomba. Mineiro sempre pra ir causando daninho de leve. E quando puder faz o combo com balão. Que é GG, mano. E também tem bola de neve. Caso você queira trocar. Mas bora lá que eu vou estar mostrando como funciona o deck. Bom, rapaziada. Bora lá. Tá jogando aqui com Truxina. Coreano. Asiático. Qualquer coisa, mano. Mas beleza. Aqui eu jogo o Zap. Joia. Miner Poison. Comecei disso. Ele jogou o Mineiro e o Veneno. E a princípio esse cara. Ele só ataca. E já era. Tá ligado? Eu acho que é assim que ele pensa. Que é o deck. Então, sei lá. É um pouco diferente esse cidadão aqui. Vamos lá. Aqui eu jogo isso aqui. Perfeito. Perfeito, irmão. Aqui eu jogo os esqueletinhos. Aqui eu jogo isso aqui. Perfeito. Perfeito. Ok. Conseguimos causar o dano. Não adianta. Ele vai jogar o Veneno. Obviamente. É o que um louco faria. Não. Não jogou o Veneno. Eu vou ter que deixar. Opa. Não, cara. Ativar a torre, né? Eu aqui moscando, cara. Era só ativar. Eu mosquei aqui, mano. Mas tá suave. O que importa é que a gente tá bem na partida. Muito bem, diga-se de passagem. Agora é só segurar que é o segredo do deck. Contra esse tipo de deck, cara. Decks assim, controle. Esse deck aqui não vai ser tão... Eu não vou conseguir demonstrar tão bem assim, tá? Mas dá pra... Dá pra vocês terem uma noção. É que com esse deck aqui de modo geral. Você vai lidar bem com esses combos que vem muita carta e tudo mais, sabe? Que você taca o executor, taca o tornado e faz a boa. Então, vai ser praticamente assim que funciona. Então, você tem que tomar cuidado com os decks que você tá jogando contra. Exemplo. Decks de gigante. Esse deck acaba sendo muito bom. Decks de golem também, que você tem tornado. Torre de bomba. E aqui... Enfim, mano. Eu não posso gastar o mineiro no ataque agora. Porque eu preciso pra parar o príncipe das trevas. Ou também o... Peraí que eu jogo torre de bomba. Ele vai pintar um veneno, talvez, tá? Ciclos esqueletinhos. Agora eu vou começar a causar dano só com o mineiro, tá? Só com o mineiro eu vou ficar causando dano. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu puxo isso aqui pra cá. Eu acho que vai pegar a torre do rei. Perfeito. Consegui administrar um pouco o dano. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Ótimo. Aqui eu jogo o executor. Aqui eu jogo o zap. Sempre causando dano de leve. Perfeito. O executor vai fazer a boa. Aqui eu jogo o mineiro. Agora eu vou ficar só ciclando pra causar o dano, tá, rapaziada? Agora eu não tenho essa. Aqui eu jogo o valquíria. Não posso tomar esse hit. Tomar hit do mineiro. Do príncipe das trevas. Vai pedir pra perder. Gastou. Acho que esse gasto dele não foi tão bom assim. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. A torre tá ativa. Então tá suave. O problema é que o poison pegou bem no executor, cara. Então não foi tão legal assim, mano. Mas tá suave. Aqui eu jogo o mineirão. Aqui eu jogo o zapzão. Perfeito. Aqui eu jogo o tornadão. Beleza. Vai conectar. Conectou. E partidona pra casa. Bora pro próximo deck. Bom, o próximo deck, deckzão de executor com corredor. Não preciso falar nada. Se você analisar o deck, você já sabe qual é o intuito dele se defender contra atacar. Óbvio que não é tão simples assim. Porém, eu vou estar mostrando como funciona. E um dos segredos de executor, de decks de executor, de como você deve jogar com o executor, é a utilização boa do tornado. Então assiste aí que eu vou explicar como funciona o deck. Bora lá. Bom, tá jogando aqui com o Trussante 27 do Tajada com o Kuesu. Ah, o que que significa isso? É alguma coisa de queijo, cara. Isso eu tenho certeza. Vou cicloar o tronco aqui. Só conhecendo o deck dele. Ahn, jóia. Aqui eu jogo corredor. Só pra atacar. Atacar ao mesmo tempo, defender ao mesmo tempo que ataca. Ahn, ok. Eu vou ativar a torre, cara. Já que se eu fazer qualquer coisa, o corredor não vai bater. De onde que vai, mano? Não desrespeito o corredor, não. Eu vou vazar um pouco de Elixir, tá? Mas vai ser necessário que eu puxo pra cá. Não era pra tomar esse hit, mas tá suave, mano. O que importa é que eu... Que isso, cara? Caraca, o cara veio bruto, hein? O cara veio brutão. Ok, esse deck aqui é com torre de... É... É meio que fosse aquela conversão com torre de bomba. Só que no lugar da torre de bomba é a jaula. De modo geral, eu prefiro jogar com esse deck aqui contra a jaula. Porque... Mano... Torre de bomba atrapalha muito as cartas que vêm. Nesse caso aqui desse deck, a jaula não é tão eficaz assim. Óbvio que é muito boa, rapaziada. Mas... Pera. Eu jogo aqui. Aqui eu jogo Valkyria. Boa. Aqui eu jogo Corredor. Perfeito. Aqui eu jogo Espírito de Gelo. Boa. Sempre protegendo o Executor, tá? O Executor é uma das cartas chaves do deck. Obviamente, o deck é de Executor. Eu podia até jogar um Tornadão lá. Pra tentar causar um dano. Mas... Cara, eu só quero ficar na vantagem, tá? Se você ficar sem Elixir nessa match contra Balão, vai dar ruim. Então evite jogar certos tipos de cartas. Controla de boa. Que eu jogo... Como ele não tem Gelo, eu acho que vai ser suave. Boa. Ok. E só se defendendo. A gente tem Foguete. A gente acaba counterando bem esse deck. Porém, é um deck que... O que a gente tá jogando contra, se a gente der uma vacilada, a gente perde a partida. Por mais que seja um deck counter, não é um deck que é tão simples assim de jogar contra, rapaziada. Ou seja, tem que prestar muita atenção, tá? Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. Que eu jogo isso aqui aqui. É uma boa. Aqui eu vou jogar um Foguete, cara. Pegar valor, mano. Pegar valor. Acho que... É... Como ele tem o Balão, não sei se foi uma boa jogada assim, mas... Pera. Que eu jogo aqui. Que eu jogo aqui. Jogo isso aqui aqui. Rapaziada, esse é o poder, tá? Esse é o poder. Que eu puxo pra cá tudo. Perfeito. E é isso, mano. Jogar com o Executor é isso. É você ter calma. É você saber a hora certa de atacar. Que eu jogo isso aqui aqui. Não sei se foi uma boa jogada, porque agora eu tô sem destino pra defender o Balão, caso ele venha. Mas o nosso Executor tá vivo, então eu creio que tá de boa. Agora é só ficar ciclando. Que eu jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Perfeito. Esse é o jogo Tornadão. Eu acho que ele não puxou. Puxou sim. Tá louco, rapaz. Vamos, vamos. Vamos que eu jogo o Tronco. Só ficar ciclando, tá, rapaziada? Eu vou parar de ciclar o Foguete. Já que eu consegui acertar minha mão e tudo mais. E aqui eu jogo isso aqui aqui. Embora eu vou gastar mais, tudo mais. Mas tá suave. Joia. Se ele jogar... Eu jogo Valkyria. Defesa sólida. Eu jogo isso aqui aqui. Ele já esperava que eu ia... Ei, vem pra cá, vem pra cá, meu filho. Eu vou tomar um pouco pra esse lenhador. Tá, perdi toda vantagem com um erro bobão. Mas tá suave. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu puxo pra cá tudo. Boa. Ok. Mandou bem. Aqui eu boto pressão, tá? Não posso ficar me defendendo. Aqui eu jogo aquele Tronco pra tentar tirar o foco da Mosqueteira no meu Executor. Ele vai ter que gastar mais Elixir. Perfeito. Boa. Aqui eu jogo Foguete. Boa. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Partida dificílima, cara. Boa. Aqui eu jogo Executor. Valkyria. Só ficar com o Elixir pra essa parada louca. Aqui eu puxo pra cá. Jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Joia. Não precisou. Aqui eu... Perfeito. Aqui eu continuo jogando Executor, tá? Já que ele vai vir com muitas coisas. Perfeito. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu puxo tudo pra cá. Aqui eu boto pressão com o Corredor. Não posso ficar só na defesa. Partida dificinha. Porque você não pode vacilar. Eu jogo Executor novamente. Boa. Por mais que ele acaba sendo o Counter, cara. Peraí que eu jogo isso aqui aqui. Eu puxo pra cá. Eu jogo isso aqui aqui. Esse Tornado foi um pouco perigoso que eu joguei, tá? Porque eu devia ter priorizado a defesa. Só que... Sei lá, mano. A gente ganhou. É o que importa. E parte dona pra casa. Bom, rapaziada. Esses são os três melhores decks de Executor do Clash Royale. Esse aqui é um deck um pouco mais off-meta, tudo mais. Mas, mano. Eu consegui chegar com ele até a campeão. Se eu não me engano é aqui, ó. Sete mil troféus. Na época era seis mil. Mas eu consegui chegar com esse deck até a campeão. E o meu mineiro era nível 12 quando eu fiz isso, cara. Então é mostrando pra vocês que tudo é possível, tudo mais. Mas lembrando, todos os decks aqui são decks controle. Que você joga na boa, contra-ataca, tudo mais. No caso aqui, no último deck que eu joguei contra a jaula. Eu era counter, porque eu tinha foguete e tudo mais. Porém, ele também era counter. Então era um pouco complicado um ou outro passar. Por isso que eu comecei a ciclar foguete e tudo mais. Mas, mano. Isso você que vai decidir na hora que você estiver jogando contra um tipo de deck específico. Não dá pra mim passar como você vai fazer em cada match e tudo mais. Mas, de modo geral, o segredo do Executor é isso. Acertar Tornado. Posicionar ele bem. Que você consegue pegar várias tropas ao mesmo tempo e tudo mais. O Executor é uma boa carta, tá, rapaziada? Ele tem muita vida. E tem um bom dano. O problema é que ele não tá tão forte assim no meta. Mas, se você souber jogar, se você se dá muito bem com ele, você vai se dar bem. Obviamente, se você se dá muito bem com ele, você vai se dar bem. Mas, enfim, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido os decks, o vídeo. Se curtiu, o likezão. Se inscreva aí pra não perder os próximos vídeos. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho